Música Estamos aqui marcando o retorno do Talishow Maurício Nessa session de dork muito massa Após tempos de férias, estamos de volta com o Talishow E hoje com o session whip e o dance BMX Trequinho está voltando também Trequinho? As palavras no relato é que Treque usa el Uma imagem vale mais do que mil palavras né Treque Talishow session de dork Música 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 Todo mundo atento Maurício organiza Maurício organiza Vai por lá Música Música Go, go, go Aqui está na zona Música O sol se encheu Vai, Clinton! Davido! Mais um, mais um O sol se encheu Grilo! O sol se encheu 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 On, Marcel! Quem é o Marcel? Magneto! E aí, Clétonzinho? Vai pular? De novo? De novo. Você quer fazer o que? A sensação ali é ótima. O ar é bom? Estou testando ali para tentar um hipo ali daqui a pouco. Beleza. Ô Jones. O que me falta para pular? Capacete não me falta. E quem te fornece isso? Olha o capacete, olha o capacete. Esse aqui me fala. Eu quero outro ali dela. Capacete, tênis, tênis, tênis. Olha aí, olha aí. Olha aí, vê. Pronto, rola. E o capacete, e o capacete? Cadê o cartelho ajudando? Pronto. Vai logo, agora vai. Agora vamos dar o primeiro acento. Dá a parada para o cara aqui, olha. Parada para o cara. Só um só? Foi grande, né? Olha aí, pronto, olha aí. Dá a parada para o cara aqui, olha. Parada! Ô Cleiton! O capacete, por favor. É o Marabai, que é que eu vou agora. Olha! Olha o Elivelto! Olha o Elivelto! Olha o Elivelto! Olha a roupa! Olha o Elivelto! Não, não. O Elivelto fazia tudo. A gente para... A gente para a roupa. A gente para aqui. A gente para a roupa. Aí, depois, o Tocinho, eu vou ter fulento, tá ligado? Aí, a gente tá ficando ali. Disponibiliza o capacete para o jovem aqui. O pessoal de casa, né? Não tem muita opção. Não tem muita opção. Não tem lugar longe. É a melhor placa fechada. É. Vai falando que tem bala. É. 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 O que você está tentando, Jonas? Se o sapo perder a pata, ele fica viúvo ou fica manco? Fica manco. Mas ele perdeu a pata. A pata. Vou dar um superman agora. Vai lá. Olha, pula ali, velho. Na moral, você vai sair... Não está lixo, velho. Não tem nada não, você vai sair... Está lixo, velho. Eu prefiro a gradona. Não, pula aqui. Faz uma parada louca, você nunca assistiu o vídeo de Travis, não? E menos que a gradona, pô. Não, pula daqui, pula daqui. Daqui sem manobra. Fica aí, não vai sair não, está lixo. Rapaz choveu ali. Ah, vai lá, vai lá. É isso aí. Eu vou ter efeito. Eu vou ter efeito. Eu vou ter efeito. Agora sim você está. Aquele amigo lá mesmo que passou de ano, que nem que faz pra mim, tá recebendo um beijo. Um beijo, um beijão, um beijão, um beijão. Negão do pastel. Negão do pastel tá atrás de você, Marcelo. Você, meu amigo, tá na casa dele. Negão d'água também. Maurício te mandou um beijo. Beijo, Márcio. De... Mano Baitona. Um retorno de trek. Maurício, venha que você também faz parte do Style Show. O Diel Trek vai tentar pular. Você vai? E o capacete? O capacete também. Olha o tênis. Eu tenho a luva forte ali, ó. Olha aí. Ô, Trek. É a moral. Você nunca vai querer soar, né? É sua? É sua? É sua? É sua? Não. Quatro. Beijo. Vaciel. Estamos todos aqui, hein? Do DHS. Menosval. Tá lá no cara lá. É. É negro, é negro. É negro, é negro. É negro. É negro. É negro. Tênis. 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 Ah! Isso é verdade. Ah! É pânico, né? Já estou rindo faça porra! Por acaso você vai sentir audaz frequentemente de novo por mais de cinco pessoas da igreja? Olha a idéia! Não? Não? Nem com a safadinha no cu? 20 dias Não? E você sente pesão quando você caga e um joguinho bate no seu ano? Não Sente Não? Sente Você curte Você curte Você curte? Porque tem um sorriso na cara Manda um beijo pra Marcel aí Vai mandar, vai mandar Manda porra Manda Manda Barriguinha de chope Barriguinha de praia Vai chegar lá Exatamente